Em Casa com Deus, Neil Donald Walsh, Áudio 14 A décima terceira lembrança, nascimento e morte são a mesma coisa. A experiência da morte e a experiência do nascimento são idênticas? No centro do núcleo do seu ser, sim. A sua alma, sim. Ambos são simplesmente atenuações de energia na qualidade de transformadores de potência e não ao contrário, facilita a transição de um mundo para o próximo. As palavras morte e nascimento bem poderiam ser eliminadas de todas as suas línguas. A palavra poderia ser facilmente substituída em ambos os casos por criação. Nascimento e morte são momentos de criação. Eles são momentos primordiais. Então, ao invés de dizer que fulano nasceu hoje, poderíamos dizer que fulano foi criado hoje. Em vez de dizer que morreu hoje, poderíamos dizer que foi criado de novo hoje. Sim, isso seria maravilhoso. Isso seria muito mais preciso. Poucas pessoas compreendem a morte e assim, muitos têm pintado como triste experiência. Lembre-se que eu disse que você pode pintar o mural da maneira que você desejar. E a imagem que você cria é a imagem que você vai experimentar. Mas isso é terrível. Não é minha culpa se me disseram coisas horríveis por pessoas em quem confio. Você precisa deixar que outras pessoas pintem suas imagens por você? Nós todos tivemos. A maioria das pessoas foi dito sobre julgamento e condenação por suas religiões, padres, pastores, rabinos e outros que achávamos profundamente confiáveis para nos falar a verdade. Sim, é isso que faz a religião. A religião e o que diz a seus seguidores de forma crítica. Mas, se não há inferno, julgamento nem condenação na realidade maior, por que as pessoas têm que passar por esta experiência? Como já foi dito antes, para uma pessoa ter essa experiência, ela teria que escolher ter essa experiência. Você não tem que seguir os ditames de qualquer sistema de crença, nem aceitar ou abraçar os ensinamentos de qualquer pessoa. Você pode fazer uma decisão consciente de buscar sua própria verdade. Na verdade, criá-la. Você continua dizendo que eu posso criar a minha própria verdade. Você faz isso todos os dias, porque você acredita. Mas, se como você me disse anteriormente, uma pessoa está constantemente criando em três níveis diferentes, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Por que no mundo superconsciente, a maior parte de nós não escolhe algo que não seja a condenação? Por que não se cria algo diferente? Você tem ouvido cada palavra que eu disse, não é? Nós estamos falando agora sobre a vida e a morte, da maneira mais detalhada e importante que nunca. Claro que tenho. Bom, porque eu tenho escutado cada palavra que você disse. O que isso quer dizer? Você vai ver. Você não pode mudar a sua experiência, nesta vida ou na outra, até que você saiba o que você criou. Vá em frente, vá em frente com o que você estava me pedindo. Bem, isso é tudo muito teórico e eu realmente não sei. Eu já disse isso antes, eu realmente não sei se isto tem algum valor. Mais uma vez, deixe-me dizer que olhar para toda a vida desta forma tem um valor enorme. Ajuda você a cristalizar o seu pensamento sobre o que está acontecendo, para aprofundar a sua compreensão. Isso prepara você para a vida e a morte. Então, se, como você disse, o superconsciente é a parte de nós que detém a maior ordem da alma e que constantemente nos leva a nossa experiência de crescimento o mais adequado possível, por que temos que chamar para nós a experiência de julgamento, a condenação, o inferno para após a morte? Por que temos que permitir que nossa mente consciente abrace essa ideia? Lembra o que você disse em suas próprias palavras na carta a Jack? Eu acho que sim. Naquela carta você disse, às vezes a alma escolhe as coisas no subconsciente ou em um nível superconsciente que nunca iria escolher num nível consciente. Você disse que ela faz isso a fim de cumprir a sua agenda maior. Então você está me dizendo que a agenda maior de minha alma diz que devo experimentar o julgamento, a condenação e o inferno? Isso pode muito bem ser a agenda maior de sua alma. E lembre-se, a sua experiência de inferno não envolve nada do que você chama de sofrimento. Ainda assim, se é que existe tal coisa como um superconsciente, eu não posso acreditar que ele iria escolher deliberadamente para fazer-me experimentar o inferno, com ou sem sofrimento. Além disso, você fez um grande esforço para me explicar o que sentimos no momento da nossa morte, o que nós acreditamos que vamos experimentar. Você me disse que a nossa experiência pós-vida é um resultado de uma escolha consciente. Agora você está me dizendo exatamente o oposto. Agora você está me dizendo que ela é o resultado da minha escolha superconsciente. Qual delas? Ambas. Ambas? Considere a possibilidade de que pode ser a escolha do seu superconsciente para criar o que você deve escolher no nível consciente. Por quê? Por que ele faria isso? Talvez para que você possa chegar à conclusão em experimentar e sentir o que você sabe sobre si mesmo. Qual a conclusão? Que você é o criador de sua própria realidade. O meu superconsciente vai permitir que o meu consciente tenha uma experiência como criador, mesmo que o que esteja sendo criado seja ruim para mim? Não há tal coisa como bom e ruim. Eles não existem na realidade maior. Boas e más são decisões criadas na mente. Quem se importa onde eu estou fazendo o julgamento? Se eu estou no inferno e minha mente diz este é o inferno e está bom para mim, não vai me importar que esteja tudo em minha mente. Tudo que importa para mim é que eu estou experimentando. Não vai ser muito importante para mim como acontecerá essa experiência. Ah, mas deve ser. Por quê? Porque somente quando você sabe como acontecerá, você poderá alterá-lo. Você não pode alterar a sua experiência nesta vida ou na próxima, até que você saiba o que criou. Agora, se você sabe que o inferno que você está enfrentando está sendo criado por você conscientemente, apenas em sua mente, então você vai saber a fórmula pela qual você poderá terminar a experiência imediatamente. Como? Você tem que estar fora de sua mente. Eu vou falar sobre isso quando eu terminar esta conversa. Tudo bem. Muito bem, meu amigo, está indo muito bem. As pessoas que tiveram como experiência o céu em vez de inferno, todas estavam fora de sua mente. Elas são confrontadas com o mesmo conjunto de circunstâncias como todos os outros, mas experimentando de uma maneira diferente. Como Dom Quixote. Como Dom Quixote. Algumas pessoas, como dissemos antes, experimentam a vida como infernal, enquanto outras veem a terra como o céu. Sim, bem, isso não depende do que está acontecendo na vida da pessoa, não é? E por que você acha que o que está em curso está acontecendo? Por causa de como eles estão pensando. Isso é correto. Ou, dito de outra forma, de modo que você provavelmente não vai esquecer. O que está acontecendo na vida das pessoas é o que está acontecendo na vida das pessoas por causa do que está acontecendo na mente das pessoas. O que está acontecendo é o que pensamos que está acontecendo. E o que vai acontecer é o que pensamos que vai acontecer. Em grande parte, isso é verdade. Este é o local onde as três ferramentas de criação, pensamento, palavra e ação, e os três níveis de experiência, subconsciente, consciente e superconsciente, ocorrem. Certo, e o pensamento é uma ferramenta muito poderosa, porque é usada em todos os três níveis. E sobre as palavras? Não são usadas palavras no nível superconsciente? Não é assim que o superconsciente se comunica com a gente? Não, as palavras são criações da mente. Quando você passar da mente consciente para a sensibilização do superconsciente, você vai descobrir que não há palavras para isso. Se você passar para esse nível de consciência, na meditação, na dança, ritual sagrado ou por outros meios, você vai perceber que nesse lugar existem apenas sentimentos ou vibrações. Quando a maioria das pessoas tem esse sentimento, eles vão imediatamente explorar esse sentimento com a sua mente consciente e tentar colocar em palavras. Isto pode ou não ser útil. O mestre não faz isso impulsivamente. O mestre simplesmente sente a sensação, permite o sentimento e experimenta a sensação plena. Então, o mestre decide se haverá algum benefício em tentar pôr esse sentimento em palavras. Os sentimentos são seu primeiro pensamento, o pensamento puro. Um sentimento é um pensamento sem palavras. Ele transmite muita coisa sem dizer alguma coisa. Os sentimentos são a linguagem da alma. As palavras são o seu segundo pensamento. Elas são a sua tentativa de conceituar seu sentimento, traduzindo-as em afirmações audíveis. As palavras são a linguagem da mente. Mestres têm sentimentos que muitas vezes não se traduzem em palavras. Isto evita todo tipo de complicações da vida. Ele faz o caminho menos árduo. Ações são o pensamento em terceiro lugar e estão muitas vezes num segundo plano. Eles são a tentativa de mostrar fisicamente o que você conceituou. Ações são a linguagem do corpo. No momento em que você colocar os sentimentos em palavras e palavras em ação, você pode perder muito na tradução. O mestre sabe disso, razão pela qual ele é muito cuidadoso e se move com grande deliberação de um nível de experiência para o outro. A maioria dos seres humanos concentram a maior parte do tempo sobre as coisas que realmente não importa. Falando das ferramentas de criação, que você verdadeiramente nos orientou, dizendo que a morte é um momento de criação. Porque é, e muito poucas pessoas pensam desta maneira. Se mais pessoas assim pensarem, pode haver muito menos tristeza em torno da morte. Sim, não haveria tristeza, nem para as pessoas que partem. Haveria celebração. A morte é um momento em que as pessoas se tornam muito poderosas, pois elas são magnificadas através do processo da própria morte. Pode explicar novamente? Morte é a energia que impulsiona você para o núcleo do seu ser em sua próxima realidade. Nós vamos voltar a falar de alinhamento de energia que nós exploramos antes. Nascimento e morte são momentos de pura criação, porque alinha ou afina a energia que é a própria vida, diminuindo ou aumentando a vibração de sua frequência para manifestar-se como matéria no mundo físico ou energia invisível no reino espiritual. É desta maneira que todos nascem no universo. É desta maneira que você nasceu. Este é o segredo. A energia, quando do seu nascimento, é o essencial. Ou seja, ela se altera na matéria, manifestando-se no mundo físico. O oposto ocorre no momento da morte. Assim, você cria com a morte porque você produz a morte do mundo físico. E você cria com o nascimento porque você produz o nascimento do reino espiritual. Mais uma vez, nunca alguém me explicou isso antes com tanta clareza. Bem, isso é crítico. O que você traz para a experiência da sua morte será interposto no consciente ou inconscientemente. Seja com plena consciência ou com uma completa falta de consciência do que está fazendo. É por isso que a conversa que estamos tendo agora é tão importante. O objetivo desta conversa é fazê-lo plenamente consciente do que está fazendo. Você trouxe o seu eu para esta conversa para que você possa lembrar o seu eu disso. Você está criando a sua realidade através da vibração, da energia que você emite. Agora, você pode dizer que já ouviu tudo isso antes. Mas você está agindo como se não tivesse ouvido. É por isso que continua a viver o seu eu repetidamente. Como fazer então? Se eu realmente entendi isso, não precisava voltar a esse assunto outra vez, sobre o que eu penso. Primeiro, você nunca iria escolher pensamentos negativos em sua mente novamente. Segundo, se um pensamento negativo acontecesse, você iria tirá-lo de sua mente imediatamente. Você poderia deliberadamente pensar em outra coisa. Você poderia simplesmente mudar de ideia sobre isso. Terceiro, você começaria a compreender não somente quem você realmente é, mas reconheceria e demonstraria isso. Ou seja, você mudaria a partir do que você sabe para o que você experimenta como medida de sua própria evolução. Em quarto lugar, você amaria a si mesmo completamente, como você é. Em quinto lugar, amaria a todos os outros totalmente, assim como eles são. Em sexto lugar, você amaria a vida plenamente, tal como ela é. Em sétimo lugar, você iria perdoar a tudo e a todos. Em oitavo lugar, você nunca iria ferir deliberadamente outro ser humano, seja emocional ou fisicamente. Tudo que você fizesse seria em nome de Deus. Em nono lugar, você nunca iria chorar a morte outra vez, nem sequer por um momento. Você poderia lamentar a perda, mas não a morte. Em décimo lugar, você nunca teria medo ou lamentaria a sua própria morte, nem sequer por um momento. Em décimo lugar, você estaria ciente de que tudo é vibração. E assim, você prestaria muito mais atenção à vibração em tudo que você come, em cada coisa que você veste, em tudo que você presta atenção, ler, ouvir e o mais importante de tudo, o que você pensa, diz e faz. Em décimo segundo, você faria o que fosse necessário para ajustar a vibração de sua própria energia e a energia da vida que você está criando em torno de você, se você percebesse que esta criação não estivesse em ressonância com o maior conhecimento que você tem sobre quem você é. Desculpe-me, mas como é que tudo isso acontece? Por exemplo, como posso me tornar conhecedor da vibração de uma peça de roupa ou uma refeição listadas em um menu, para não falar de algo que eu estou pensando, dizendo e fazendo? É realmente muito simples. Sintonize-se em como você se sente. Até posso ver alguém dizendo, rapaz, eis aqui um jargão moderno. Entre em contato com seus sentimentos. Aqueles que veem como jargão, vai experimentar como jargão. Aqueles que veem como sabedoria, abrirão a porta para um mundo totalmente novo. Alguma sugestão sobre como fazer isso? É apenas uma questão de foco. A maioria dos seres humanos concentra a maior parte do tempo em coisas que realmente não importam. No entanto, se eles se dedicassem um pouco a cada dia para se concentrar no que faz, Isto poderia mudar toda a sua vida. Seu corpo é um instrumento magnífico de receptores de energia altamente sensível. Acredite ou não, você pode colocar a mão a 6 centímetros ao longo dos alimentos colocados no buffet, sem tocá-los, e sentir se é benéfico para você comer aquilo agora. Você pode fazer a mesma coisa com a roupa que você está escolhendo em um armário para vestir, ou que você esteja pensando em comprar em uma loja. Quando você está com outra pessoa, se você vai parar de ouvir o que você está pensando e começar a ouvir o que você está sentindo, a qualidade de sua comunicação com essa pessoa irá subir rapidamente, assim como a qualidade do relacionamento em si. Quando você está confuso e perplexo e à procura de respostas do universo, se você simplesmente desligar a parte de você que quer desesperadamente descobrir as coisas, e ligar a parte de você que sabe que tem acesso a todas as respostas, Se você parar de tentar decidir o que fazer e começar a escolher o que deseja ser, você vai dissolver todos os dilemas e as soluções aparecerão magicamente bem na frente do seu rosto. Para medir as vibrações de pensamentos ou palavras, há poucas pessoas realmente que não possam dizer se eles estão se sentindo bem ou não sobre quando pensam ou dizem algo. A maioria das pessoas pode avaliar isto muito rapidamente. Sim, é aqui onde está o problema, pouquíssimas pessoas percebem, pelo menos essa é a minha observação. Gost sabe, eu certamente não sei o suficiente. Então, você pode querer começar. Você tem razão, poucas pessoas usam suas habilidades intuitivas e psíquicas para ir fundo dentro de si e entrar em contato com seus sentimentos antes de pensar, dizer ou fazer alguma coisa. Poucas pessoas mesmo o fazem. Se você fizer isso, você se sentirá leve. Você não teria nada a ver com qualquer coisa que tenha vibrações pesadas. Você poderia tentar aliviar a vibração de cada coisa que você observar, criar, experimentar e expressar. Você chamaria isso de esclarecimento. E você verá resultados surpreendentes em um período muito curto de tempo. A alquimia do universo é realmente extraordinária. Seus dicionários definem alquimia como uma transmutação inexplicável ou misteriosa corretamente, pois é o processo pelo qual a energia e a matéria são manipuladas para criar aspectos específicos e particulares, na realidade, tanto individuais como coletivo. E isso nos leva para a décima quarta lembrança. Você está sempre no ato da criação, na vida e na morte. Expliquei-lhe muitas vezes como ocorre a criação. O que seria ótimo para você entender é que ela ocorre de forma contínua, isto é, nunca para. Cada pensamento, palavra e ação são criações. Cada vibração liberada a partir do núcleo do seu ser recria você e toda a sua realidade novamente. Você está sendo alterado em cada momento. Seu futuro é produzido em pequenos incrementos, não de uma só vez ou com uma decisão importante. São incrementos os quais você deve prestar atenção, pois os momentos importantes e as decisões monumentais cuidarão por si mesmos. Morte e nascimento são os maiores atos de criação, porque estes são os momentos do ciclo eterno da vida, quando a energia essencial transmuta-se, produzindo uma manifestação cardíaca específica no reino espiritual, a morte, ou no domínio físico, o nascimento. Isso é realmente uma discussão surpreendente. Primeiro temos a teoria da percepção e da física quântica, depois a teoria das supercordas e cosmologia metafísica metafórica, e agora a alquimia. Ufa! Mas você falou que antes desta conversa terminar, você falaria comigo com uma profundidade muito maior sobre o momento da fusão ou união com a essência. Posso perguntar sobre isso agora? Continua no próximo áudio. Tchau! 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 Tchau!